Na manhã de hoje, a Polícia Militar de Francisco Beltrão recebeu denúncias de um suposto carregamento de maconha em um veículo, o que de fato foi constatado pela Polícia Militar. O carro já estava com a droga, assim como também uma motocicleta Honda Bis. No total, foram apreendidos 26 quilos de maconha e 7 quilos de morruga, além de alguns eletrônicos de origem duvidosa. Nós tivemos algumas ligações denunciando um carregamento de maconha que estaria sendo feito em um veículo. A equipe foi até o local e localizou um carro carregado e uma motocicleta também com droga. Foram dois presos, um menor apreendido. Ali no final das apreensões totalizou 26 quilos de maconha, 7 quilos de morruga, além de alguns eletroeletrônicos.